Eu tive sim com o presidente Lira ontem, está mais do que público esse encontro, tive também na sexta-feira quando ele veio aqui junto ao presidente Lula. Tanto a vinda do presidente Lira aqui junto ao presidente Lula foi um tom extremamente amistoso, um tom de diálogo institucional, não existiu qualquer tipo de ameaça, ou qualquer sinalização de impasse na visita do presidente Lira ao presidente Lula aqui. E ontem também o presidente Lula deixou claro que hoje à tarde deve ter uma reunião com os líderes da Câmara, à tarde, tanto da base quanto da oposição. Tem um calendário já estabelecido de votação das medidas provisórias do Bolsonaro, sem prejuízo nenhum ao calendário estabelecido pelo governo, as nossas medidas provisórias. O governo tem aprovado tudo aquilo que buscou aprovar até esse momento na Câmara dos Deputados e no Senado. E a nossa expectativa é que essa reunião dos líderes hoje possa ajustar ainda mais esse calendário para que a gente possa garantir a votação. São medidas provisórias muito importantes do governo do presidente Lula também. Entre elas está ali a recriação do Ministério da Cultura, recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Igualdade Racial, a reestruturação do governo. Tem ali medidas provisórias como o novo Bolsa Família, e as pessoas já passaram a receber R$ 600, mais R$ 150 para cada criança desde o último dia 20. Então, a afirmação desse programa, o novo Minha Casa Minha Vida. E acredito que tem, assim, compromisso, tanto dos presidentes das duas casas quanto das duas casas, dos deputados e senadores, com o conteúdo das medidas provisórias. Então, a partir desse compromisso com o conteúdo das medidas provisórias, nós vamos construir, junto com as duas casas, um calendário para que elas sejam aprovadas, esse conteúdo seja aprovado no tempo adequado, no tempo justo, exatamente para que esses programas possam dar continuidade ao governo federal.